Sempre um bom motivo pra comemorar Aqui a gente sente a alegria no ar Tu está nessa cidade que não para de crescer Ver a cada dia a nossa vida acontecer Vem, a hora é essa Primeirão está em festa Vamos juntos festejar Tantas coisas boas juntas num só lugar Vem, a hora é essa Primeirão está em festa Uma história de amor e emoção Sinta a felicidade de viver em Ribeirão Vem, a hora é essa Primeirão está em festa Ribeirão, 154 anos Uma história de amor que faz a diferença Prefeitura de Ribeirão Preto Faz nossa vida acontecer